Olá, bom dia, que a paz de Deus esteja contigo e toda a sua família nesse dia. A meditação diária Falar com Deus de hoje, 28 de setembro, tem como título Jesus no Getsemane. Então, lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26, 38. A princípio, os discípulos ficaram muito preocupados ao ver o Mestre, geralmente tão calmo e contido, lutando com uma tristeza que estava além da compreensão. Tinham orado enquanto ouviam os fortes clamores do sofredor. Não pretendiam abandonar seu Senhor, mas pareciam paralisados por uma sonolência da qual poderiam ter se livrado se continuassem suplicando a Deus. Não compreendiam a necessidade de vigilância e fervorosa prece para resistir à tentação. Mas os discípulos confiavam em si mesmos. Não contemplaram o poderoso Consolador como Cristo os havia aconselhado a fazer. Assim, quando o Salvador mais precisava de sua empatia e orações, os encontrou adormecidos. Até Pedro estava dormindo. O Redentor passou noites inteiras orando por seus discípulos para que sua fé não desfalecesse. Os discípulos acordaram com a voz de Jesus, mas mal o reconheceram por causa da angústia que lhe tomava o rosto. Dirigindo-se a Pedro, Jesus disse, Simão, dormes? Não podes velar comigo uma hora? Vigiai e orai para que não entrais em tentação. O Espírito realmente está pronto, mas a carne é fraca. A fraqueza dos discípulos despertou a simpatia de Jesus, pois temia que eles não fossem capazes de suportar a prova que os atingiria quando ele mesmo fosse traído e morto. Não os repreendeu, mas disse, Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mesmo em sua grande agonia, estava procurando desculpar a fraqueza deles. O Espírito realmente está pronto, disse ele, mas a carne é fraca. Aprendemos na leitura de hoje a necessidade que temos de estarmos em constante vigilância e oração. Mesmo que achamos que estamos prontos, preparados, sabemos que a carne é fraca. E assim como os discípulos, podemos estar em uma grande sonolência e não vigiando e orando como deveríamos. Oremos, querido Deus. Graças te damos pelo sacrifício do seu Filho por nós na cruz. Obrigado, porque sabemos que temos um Deus que se preocupa com os nossos problemas, as nossas aflições. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a dedicar mais tempo falando contigo, orando a Ti, entregando todos os nossos problemas e conflitos em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor está disposto a nos ouvir. Nos tira dessa sonolência, dessa confiança própria que temos em nós mesmos e nos ajude a confiar inteiramente em Ti. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. 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 Amém.